E aí, e aí, e aí, Fabrício, revoada hoje tu vai, vai pai, revoada hoje, né, todo dia, todo dia, na máxima, contatos, Sério? Mas cinco que falou, falou? O convidou tá convidado? Então vambora, hoje? É. Não, vambora não, tu vai, eu não vou. Você tá comigo. Não tô fora. Tá. Tá previsto. Tá previsto, vai. Tá previsto. 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 Não sei, vai dar rolê hoje ou você tá preso? Eu sou o Carreira Sola, aquele artista sozinho. Ei! Eu vou montar aqui de 5 ali. O bravo, ele não vai tá comigo, pai. Mas, obrigado. Você viu que eu fiz onde o bravo? Não, o rasgo. Não pode mostrar. Vai mostrar mesmo? Não, rapaz. Nota de 1 a 10. 1 a 10. Vai. 1 e meio. Não. Eita. Eita. Não é mulher. Não, não. Não, não. Deixa ele ver. É. Tem penca. De onde? Não, não. Tem donana aí. Sem preconceito. Não, não. Vocês não fazem isso. Ei. Sem preconceito, pai. Não. Não tem preconceito, pai. Vocês não fazem isso. Vocês não fazem isso. Só que eu perdi vocês. É isso. Não, Max. Eu falei porque tem penca porque ele falou que era mulher. Eu falei, não. Não é. Parabéns, pai. Parabéns, pai. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. E aí? Como é para eu tirar uma foto que eu estou aqui? Pô, eu já estou aqui dentro. Já estou aqui dentro. Ok, ok, ok. Eu tenho moral. É na hora, pai. Tamo junto. Tem ou não? Será que eu tenho moral para eu subir ali? É louco, tio. Na máxima. Eu sei que tem, pô. Na máxima. É o sumaromba que é mais ser um maromba, pô. É o cupo sumaromba, né? É teu, é? É. Gostei. E aí, papai? Combinação perfeita. Aí, vambora. Tomamos esse daqui hoje, hein? Pra começar o treino. Vambora. Você é louco, pai. Ele fica cafeína, beta, alanina e HMB. E HMB, hein? Vambora. E aí? Bateu, bateu? O pai está aqui na energia máxima. Estou como? Vambora, pai. Então, família. Acabei de... Estou chegando, né? Quer dizer, estou indo ainda, tá ligado? E eu fui lá no centro. Dá uma atenção. Dá um ajeitamento. Meu celular aqui levou uma queda. Já ajeitou. Estou zernado agora, graças a Deus, né? E estou aqui no Uber, viu? Uber é parceirão. Aqui, ó. Das antigas Uber também. E aí? Fala um pouquinho da sua vida aí, papai. Como é seu nome? Salve, hein? Salve, família. Prazer, Carlos. Carlos? Desenrolado o Carlos aqui, viu? Bravo demais. Está me levando na moradomia tranquilão. Já me ofereceu o quê? Confeitos, bombons, picolés, sorvetes e tal. Esse Uber aqui é VIP, viu? Uber Black. Tem internet no Uber. Tem ar-condicionado. Televisão. Ele vai estar lá daqui a pouco pra gente. Aqui é uma TVzinha e pá. Estou brincando. Estamos juntos. Estamos juntos, viu? Deus abençoe você. Meu parceiro. Mano, Carlos. Uber VIP. Uber Black. Estamos juntos. Você trouxe um cara aqui diferenciado hoje? Hoje a gente trouxe um cara diferenciado. Porque o Rasta tá ligado que o Rasta gosta daquela coisa e a porra, né? De imaginação. É. É um cara que gosta de mel. É com música. Reinventar. 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 É aquela coisa, né? Olha ele aqui, ó. Olha aqui. Quem é esse aqui? Canta um pouquinho pra nós. Sua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Agora vamos ver o shape. Vamos ver o shape. Saca o shape. Vamos ver se tá aprovado pelo Rasta. Pela Graciana. É? Pela Graciana, né? Não tem shape, ó. Não, não. Saca, saca. Saca o paletó. 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 Tá no shape seu aí. Não tô, não tô. Tá, pai, tá. Olha lá. Olha! Tá ligado. Chama. Chama. É um belo músculo, mano. E você é brabo também, viu, pai? Nossa, é louco? Gratidão. Isso aqui, família, é a máscara de pretas antigas. Aqui é... Merece demais quando vi você lá, meu gentil, lá. Eu vibrei, pai. Máscara de preto. Você assistiu lá, pô? Assisti, pai. Merece, pai. Aqui, ó. Rasta tá... Desde a primeira vez que eu vim na mansão Maromba, você tava aqui. Quase quatro anos já. Quatro anos já. Aqui foi onde muita coisa aconteceu e transformou minha vida também. A mansão Maromba. Amém, meu irmão. Todas as pessoas estavam aqui também na época. E o Toguro hoje ligou e falou, ei, pai. Vamos fazer um projetinho, Fela. Bora, pai. Eu falei, bora? Tô aqui. Desabençoe sempre, meu irmão. Passa o respeito. Temos juntos, meu irmão. Negócio de incomodar. Tá. Vamo lá, mano. Ai, rato. Sei que é o brabo. Tenho uma perguntinha pra fazer pra você. Faz. Como que eu faço pra ter um bração desse? Nascer de novo. Nascer de novo? Pô, mano. Ah, mano. Treinar, treinar, pai. Tem que treinar, né, mano? Eu pensei que era não se encontrar um, mas nem isso, mano. Tá adiantando, cachorro. É o contrário. É o contrário? Eu tenho que parar, então, né? Obrigado, né? Então eu tenho que falar pros meus seguidores para parar de fazer esse negócio, né? Aí, tá vendo, né? Tá vendo, né? Seu safado fica dormindo tarde falando que tá treinando, pá, não sei o que, né? Tô de olho, malandro. Tchau. 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 Tchau.